Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah velho, agora vai, hein? Essa vai tocar em todas as quebradas Escuta aí, escuta aí Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Taca a sacoala, taca a budinha pra trás, sacoala Taca a budinha pra trás, sacoala Taca a sacoala, taca a sacoala Taca a sacoala, taca a sacoala Taca a budinha pra trás, sacoala Vai bunda, bunda, bunda E no faredão ela joga a bunda Vai bunda, bunda, bunda E no faredão ela joga a bunda Joga a bunda, joga a bunda Joga a bunda, joga, 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 joga Joga a bunda, joga, 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 joga No faredão ela joga a bunda Taca a sacoala, taca a sacoala Taca a budinha pra trás, sacoala Taca a budinha pra trás, sacoala Vai bunda, bunda, bunda E no faredão ela joga a bunda Vai bunda, bunda, bunda E no faredão ela joga a bunda Vai bunda, bunda, bunda